Pô, e falando em metaversa, é um bom tema, né? Porque vai rolar. Eu já vi que tem umas empresas que já estão, tipo, dentro do metaverso, né? Já tem um, tipo, sei lá, Apple, tal, 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 já estão tudo, tipo, com... Apple, Nike... Com terreno comprado no metaverso, pô, e vai ter um marketing digital do metaverso, design do metaverso. Sim, é o metaverso, ele é um assunto que agora tá vindo muito a calhar, né? Tá muito em alta, mas ele já é um assunto do século 60, né? Que começou já com essa ideia de fazer essa vida virtual, né? Que é onde a gente dá vida aos robôs. Então, que tudo vai ser em 3D e tal, que vem essa pegada mais tecnológica. Ela já vem desde a década de 60. Se você pesquisar lá no Google, metaverso já tá sendo discutido há muitos anos. Porque agora que ele tá crescendo, ganhando evidência, por quê? Porque a gente passou por toda aquela questão mundial, né? É, porque teve o Superbag que falou que vai no nome do Facebook pra meta, né? E aí, o que que acontece? Toda evolução na tecnologia, ela acontece junto com a evolução da humanidade, né? Então, tá todo mundo migrando muito pra isso, em todos os países. Então, agora eles estão, opa, vamos pegar aquele assunto que tá sendo discutido há anos, vamos colocar em prática. E é isso que tá acontecendo, tá todo mundo se ligando. Olha, é o futuro, né? É o futuro, se nós estivermos lá, todos vivos. Se o design for pra lá, vocês vão ter que ir, né? É, com certeza. Com certeza. Eu tava pensando nisso, pô. A gente tinha metaverso, a gente nem sabia que tinha o Bud Polk, lembra? No Orkut? Era o metaverso. Era o metaverso? Era aquele seu bonequinho. Não lembra? Tinha aqueles aplicativos do Orkut, tipo, tinha a colheita feliz, tinha o Bud Polk, era tipo, tu criou teu bonequinho, aí tu mandava um abraço pro outro bonequinho. A gente dava comidinha, se desse demais ele ficava gordinho. É tipo aquela paradinha lá que nos tomaram a gostinha, tá ligado? Tomar a gostinha, o metaverso. Tomar a gostinha, o metaverso. Tinha que dar comidinha pra tomar a gostinha. Mas é, tipo, essa é uma parada que a gente tava vivendo e, ah, ninguém chamava de metaverso, mas era um metaverso, assim, ó. Tu vai na fazendinha do outro roubar as frutas, né, colheita feliz. Agora vai vir pra valer, eu acho, pô. Ou não? Vocês acham que vai vingar mesmo? Eu acho que sim. Mas vocês acham que é uma coisa breve, assim, eminente, assim? Tipo, daqui a quanto tempo estaremos fazendo um podcast dentro do metaverso com pessoas assistindo na plateia? Eu acho que pra impactar a gente vai demorar ainda alguns anos. Pra impactar diretamente a gente. Porque eu acho que não vai ser um sucesso barato também, né? Tipo... É, exatamente. Quando começar a ser barato é porque já popularizou, né? Então, é a lei do mercado. Vai demorar um pouquinho pra impactar. Deixa o like.